E aí galera do canal, beleza? Canal Tec Tutorial com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como receber auxílio emergencial do governo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, como você se cadastrar, você está recebendo esse valor de 600 reais liberados pelo governo durante 3 meses através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que é o aplicativo da Caixa. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo de uma forma simples, rápida e fácil nesse vídeo. Então se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza esse vídeo no like. Se é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem, pessoal, então vamos lá. Lembrando que o link do aplicativo aí da Caixa, do Auxílio Emergencial, vai estar na descrição do vídeo para você fazer o download. Bom, o cadastro aqui é muito simples, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o app. Você vai cair aqui nessa tela e você vai clicar nesse botão laranja, que você realize sua solicitação. Nessa tela, ele vai estar falando para você o que você precisa ter, tá? Quais os itens que você precisa ter para você receber o auxílio emergencial. Vai estar falando que esse auxílio é individual, porém você pode estar recebendo esse auxílio por até duas pessoas aí da sua família, beleza? Feito isso, você vai clicar nesse botão Entendi, vai estar marcando aqui essas duas opções, declaro que li, tenho ciência, autorizo o acesso dos meus dados e vai clicar nesse botão Atendo às Condições Quero Continuar. E aqui, pessoal, você vai estar preenchendo aí os seus dados, como nome, CPF, data de nascimento. Vai fazer o preenchimento aqui, vai clicar nesse botão Não Sou Um Robô e vai clicar em Continuar. Em seguida, pessoal, ele vai estar pedindo aí o número de pessoas que compõem a sua família. Então, você vai ter que estar colocando aqui a quantidade de membros e vai ter que estar colocando o nome do solicitante aí do auxílio emergencial aí do governo. Agora, ele vai estar te dando duas opções para você receber esse valor. Você pode receber através de uma conta existente ou então você pode estar abrindo uma conta na poupança digital da Caixa através do aplicativo Caixa Tem. Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando passo a passo como abrir conta no aplicativo Caixa Tem. O link do vídeo está aí na descrição do vídeo. Então, depois desse vídeo aqui, você vai para o próximo vídeo para você saber como criar uma conta no Caixa Tem, porque você vai precisar, beleza? Escolheu conforme você quer receber o seu dinheiro aí, o seu valor do benefício do auxílio emergencial, tá bom? E aí é só você preencher, tá bom, pessoal? Se você escolhe aqui a poupança social digital, você vai preencher aqui esses dados e vai clicar em Continuar. E pronto, pessoal. Agora o seu cadastro já foi efetuado. Agora basta você acompanhar a sua solicitação. Como vocês podem ver, está aí a análise e assim que estiver liberado, você vai conseguir receber esse dinheiro. Você pode até fazer uma transferência desse dinheiro para a sua conta através do aplicativo da Caixa, através do Caixa Tem. Lembrando, pessoal, se você também já recebe aí o Bolsa Famiga, tá bom? Vai cair automaticamente na sua conta aqui o auxílio emergencial. Porém, não dá para receber os dois. Não tem como receber o auxílio emergencial e também o Bolsa Famiga. Vai ser um dos dois que vai cair automaticamente na sua conta, vai prevalecer aquele que tiver o maior valor. Se você está cadastrado no Cade Único, você tem aí o Cadastro Único do governo, ele também só vai pedir alguns dados para você e vai aparecer uma mensagem na tela pedindo para você aguardar alguns dias, tá? E ele já vai mostrar se o dinheiro vai estar liberado para você poder fazer transferência e receber. Você pode também receber esse dinheiro através de uma conta bancária do Nubank, tá? A conta poupança do Nubank é NOU Pagamentos S.A. Lembrando que o link do Caixa do auxílio emergencial vai estar na descrição do vídeo, auxílio.caixa.gov.br. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha conseguido aí fazer o seu cadastro aqui no aplicativo auxílio emergencial e receber aí o seu benefício de R$ 600. Lembrando que nós criamos uma playlist somente falando aqui do auxílio emergencial. Basta acessar a nossa playlist que está aí na descrição do vídeo, beleza? E aí, pessoal? Esse foi o vídeo. Essa foi a dica. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais dicas como essa. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para que outras pessoas também saibam como se cadastrar e receber o auxílio emergencial. Esse valor de R$ 600 que foi liberado por três meses. E se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos aí sobre auxílio emergencial. Os vídeos estão passando aí na tela. Basta você estar acessando para você receber mais informações. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Valeu.